Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Malos Lâmina Escura aqui no Trono do Zang Então na última parte nós quase conquistamos os mortos inteiros, só falta essa cidade aqui do Portão do Grifo Que já vamos para cima dela agora Eu vou só passar por cima dela Perdi aqui duas carruagens flagelo, não tem problema Coisa que dá para recuperar rapidinho Até aqui não vai dar para recuperar é claro né Mas aqui em Lothurn eu consigo construir as paradas Na verdade já até tem algumas né Na verdade eu não sei se tem daquela roja de flagelo não hein Qual que é? Essa aqui da arpia né É como já tem estrada, tira isso aqui então, vou construir aqui É, vou pedir desculpa pelas fungadas porque acho que minha nariz está ficando ruim de novo né, para variar Mas faz parte Tá, o meu horário eu trouxe aqui para Bretonha né, para a gente dar um bizuque o que está acontecendo na situação aqui Eu quero que você venha até a Teoloren aqui, para a gente ver qual é E aqui eu vou começar a cortar meus laços com o Mazamundi, porque já deu Então, tchau Mazamundi, eu falei Mazamundi de novo Tchau Malekith Tchau Agora é só esperar os turnos, para a gente não ficar considerado como traidor aí Que o aviso foi dado, você vai ser traído Que o aviso foi seu Já temos exércitos aí em diversos lugares Prontinhos para revidar qualquer ataque que ele der aqui Coloca aqui a Ordem Pública Aqui pode recrutar mais sombras também para defender Pega aqueles desses aqui também Interessante Na verdade pega a armada da aniquilação Elas são melhores, tem mais defesa corpo a corpo Perfeito Então você vai ficar canalizando aí Só para não ficar parado né Agora Caladriel Caladriel a gente está atacando aqui a região de Norska né E eu estou até com uns heróis aqui para tentar dar um scout para a gente saber o que está acontecendo Eu vi que o Trogg tinha descido o exército dele aqui né Só que acho que ele ainda não está numa dessas duas cidades Eu vou dar uma parada com ela aqui só para a gente recuperar o que machucou o exército Enquanto a gente reforça a cidade também Caso ele queira vir para cima da gente, estamos à disposição Ingmir, próximo turno eu acho que você finalmente alcança a cidade de Nagashizar aí E espero que você consiga manter a ordem pública porque... Vamos precisar Ingmir, agora Trillian Está recrutando aqui Carrasco né Esses exércitos também eu vou mandar para a região do Caos Acho que até dá já Na verdade aqui não tem guarnição ainda Eu vou com esses exércitos aqui para a região do Caos Só tem aqui esses exércitos dos piratas aqui né Mas vamos tentar desviar dele A gente vai atacar aqui a província de Albion Pegar para a gente O Caosco Tá, Mitara acho que eu já mexi né Não, ela vai ficar aí Felicen também Kakukin está recrutando aqui as carruagens de Géridos Perfeito E o Lobryn Por que você está parado mesmo? Ah, porque estão recrutando da Arca aqui Mas para as culturas ele está livre E aí ele pode ajudar a gente a atacar esse exército do Mar aí Deixa eu ver aqui Só se tem alguma coisa importante para conseguir nas minhas cidades né Porque... Tá, dá para melhorar a Rex Watchel Aqui... não Melhora aqui para a ordem pública que está ficando estável Aqui melhor é isso e melhor é isso Espinha do Diabo Não Salão das Bruxas sim Safri, não Aqui não, não Picos Macu com certeza Planície dos Ossos Não Guardar o crescimento aí para deixar a cidade em level 5 quanto antes Que é só assim para a gente conseguir... Talvez ter uma resolução automática justa Não gasta aqui Cratera... está sob cerco Não, está sob cerco quase agora essa cidade aqui Nem que eu bati em uma facção aqui Enfim, está ótimo Vamos passar o turno aqui Não está tão forte ali também não Ah, eu estou subindo com o Malos também para a gente bater... Nando dos anões aqui com ele Tem que ir só para um caminho melhor porque senão eu vou tomar atenção o caminho inteiro né Malos E também tem que estrear essa nova espadinha dele aí né Mas talvez eu pegue a espada de Kayne, não com ele né, mas com o senhor que estiver ali no... No santuário Como a maior parte está ocupada eu não acho que vai ser nenhum dos que vocês deram a história, mas... Tá, meus aliados, facções aliadas, mexam-se rápido por favor E heróis também, máximo Porque ninguém merece vocês andando na velocidade da luz aí Vamos ver o que o Arkham vai fazer né Na última parte a gente viu que o Albrecht estava lá pertinho dele E ele está com um exército apenas Então torcemos para o Albrecht nesse momento tão importante Vai Bretonnia Sempre acreditei Meus inscritos que não acreditam em você, mas eu acredito Lá vai o Albrecht Cortou, virou Será que o Arkham vai correr? Eu acho que vai, infelizmente eu acho que ele vai correr Vai Arkham, mostra que você é escolhido eterno, bate de frente Foi para cima, foi para cima Emboscada, nossa... Ele ganhou a emboscada, cara Que tristeza, meu amigo Poxa Albrecht, confiei tanto em você, cara Você jogou minha confiança no lixo Eu podia marcar aqui para essas facções, na real Essa aqui ó, câmera, não, não quero ver o que vocês estão fazendo Porque não servem para nada Essas facções Então só para eu não esquecer de fazer isso Eu devia ter feito isso no começo da campanha Então não, não Vulcaneiros não E o restante está de boa O problema é só esses chatonildos aí Rebelião e Arraia vai me atacar de novo Estamos aí para isso A relíquia Torachar Durante o banquete Um dos seus senhores mais leais Deixe escapar que algum membro da nobre família dele possui uma relíquia inestimável É uma caveira Não é tão inestimável assim não, cara Deixa com eles Tecnologia pesquisada, nenhuma fraqueza Os exércitos Nagaroth podam suas próprias tropas Já que estão acostumados a matar irmãos que mostram fragilidade ou compaixão Já está a outra pesquisa rolando aí, então não preciso me preocupar Pardec, vamos voltar aqui para Lothra Como eu disse, a gente vai... Se bem que eu posso matar você, dar uma força aqui Já tenho a guarnição aqui, mas só para a gente se livrar dessa rebelião Talvez você perca mais alguma coisa nessa resolução automática Tá, eu não quis que eu te ajudasse, então... Ok, ninguém morreu, está todo mundo bem Agora... Vem em marcha até aqui Lothra vai construir isso aqui Aqui não tem como, tem que lutar mesmo depois Caladriel Pode melhorar isso aqui Não tem como colocar a muralha aqui aparentemente, né? Só vai ficar com essa guarnição mesmo Que é uma pena Eu acho que eu não reparei disso que não dá para colocar a muralha Mas tudo bem A corrupção aqui não vai descer tanto assim ainda Então... Vamos na parcimora descendo aqui Saqueando até a cidade deles ali, mais próxima Ingmir... Vamos finalmente colonizar Nagashizar aí, meu querido Como é que está a ordem pública? Tá, menos um, tá tranquilo O que tem aqui demais agora? Salões nobres de Nagashizar Salões nobres de Nagashizar Em corredores escuros está a carcaça do próprio Nagashi Novos métodos para combater o flagelo dos mortos vivos podem ser revelados através de cuidadosos estudos 500 de renda Imuno ao desgaste vampírico Liderança mais 10 a enfrentar vampiros, contos vampiros e reis da tumba Unidades ganham o dobro de experiência para lutar contra contos vampiros, costos vampiros e reis da tumba Isso aqui é maravilhoso Sério, essa corrupção vampirica mais 50 nem tanto Mas é maravilhoso o resto dos bônus Agora é só ajudar ele a repor o exército Estamos aí para isso Inclusive vou até parar de gastar o dinheiro aqui dessa província Para a gente construir logo esse marco aí se possível, né? Então tira esse negócio daqui Então tente ferir esse cara de novo Conseguiu, muito bem Qualquer dano que a gente consiga causar no exército do Archeon está valendo Na verdade pode ferir Bom, aqui é o mesmo tipo de herói, né? Então não vai me ajudar muito Tente ferir o mago do... Do Trog aqui Você acho que pode bloquear o exército Tente ferir o mago deles aí Fracasso, não tem problema, tenta de novo Depois Tá, Ingmar eu já te mexi Trillian Seu exército está pronto Ou seja Rumo a Albion, todos vocês O Trog nem vai saber o que atingiu ele Se está aqui pode construir O negócio de crescimento já que está estável a ordem pública Só para a gente conseguir melhorar a cidade mais rápido Pode ser que a gente receba a visita aí de um desses barcos aqui, né? Mas todos os meus exércitos que estão aqui, acredito que tem força para lutar contra eles Aqui ainda são oito torsos que eu tenho que esperar, né? É, nove na verdade Acho que o decreto é o daqui que eu não coloquei, né? Exatamente Beleza, acho que eu machi todo mundo Felicion Ah tá, achei que te manda atacar alguém sem querer Lothurn ainda está vivo Ah, eles tem alguma cidade aqui no fundo, né? É verdade Inclusive eu acho que o Mazzamundi está indo lá dar um oi para essa cidade Bom garoto, o Mazzamundi O Mazzamundi está desesperado, já pedindo o parque de inagressão Eu que sou o rei fênix, Mazzamundi Eu que sou o rei fênix, esquece essa ideia de aliança aí, meu querido Esse negócio de começar, eu acho que o Mazzamundi vai começar como vassalo do Malekith Que aí tem uma campanha que eu gosto muito da campanha do Total War Atila Que é de um dos povos do deserto lá, que você começa sendo vassalo do Império Sassanidio, né? Um dos muitos vassalos que ele tem Só que aí chega um ponto na campanha que você vai estar não mais forte que o Império Sassanidio, né? Mas você tem força suficiente para desafiar ele em combate, né? Então você tem que quebrar a vassalagem declarando guerra E aí você deixa de ser vassalo e está em guerra com um dos maiores impérios lá do Oriente Médio E isso é muito legal na campanha, quando você se rebela contra o vassalo, né? Então eu acho que aqui também devia ser você como vassalo, né? Aí você não pode declarar guerra em ninguém O que é um saco, na verdade, mas... Não sei, a gente vai ter que dar um jeito disso dar certo Porque aí você só entrar ali em guerra com quem o Malekith entrar em guerra, entendeu? Então a expansão fica muito mais difícil Aí vocês colocarem um esquema que você pode chamar o Malekith para entrar em guerra e que funcione, né? Sem ser da diplomacia, porque ninguém entra na guerra que você pede Assim, eu tenho que lutar aqui, será? Um rasetra... eu vou ter que lutar isso aqui, será? Ah, até que não! Nossa, sobrou três malandas, parabéns, gente! Severo! Perfeito, meu senhor! O povo respeita as semblantes das Saturnos Passou vários Saturnos em um povoado com baixa ordem pública Ok, tá malos, tá tudo ferrado de corrupção aí, corrupção não, de atrição Pardec continua descendo aqui pra Lothar Caladriel, vamos vindo pra cá, próximo turno a gente alcança Tenta ferir de novo o cara aí, fracasso crítico e ferrou Eita, mas a galera tá boa de fracasso, meus heróis são muito fracassados Você não é tão bom assim, é um fracassado Tocar unidades do Archeon é impossível Teria algum herói aqui do velho mundo pronto pra brigar com ele, por favor gente, vamos bater no Archeon aí logo Retomar essa atrição toda não vai ser nem um pouco legal, acho que eu vou conversar e cortar pela baritória aqui O Arcanegra não sofre desse mal, então vai pra lá Mas os que sofrem, vamos pelo cantinho seguro aqui Toralec melhora aí pra botar com a ornição, aí eu posso tirar esse exército daí pra ajudar a gente Alguém que eu esqueci? Pô, minha renda tá baixa, tá 27 mil, tava 30, só que eu montei outro exército Ah, você tem que recrutar mais gente pro seu exército Mas eu quero cavaleiros negros, né, então vem aqui numa outra província Tá aqui agora pra finalizar esse exército, eu acho que eu vou pegar Hum... Bom, teve um cavaleiro diário, não seria interessante, mas tá terminando de construir ainda, três turnos Então acho que magia, magia pro seu exército, seria interessante Um mestre, eu posso pegar vários também, né, posso colocar dois mestres É, vamos pegar, vai, dano perfurante, 35, só vamos Vem pra cá E o outro, odioso, põe odioso, ó, força da arma e ataque corpo a corpo pro exército inteiro Maravilhoso E aí vocês também Um exército sem arqueiro, só porrada Tá, tem que dar uma passada aqui nas cidades pra ver o que tem que melhorar aqui Aqui só mais um turno pra conseguir um marco level 5 Aqui pode melhorar isso, ordem pública Aqui não faz nada, espinha do diabo não dá pra fazer nada Saferi também não, arraim também não, aqui dá, tempo dos crânios Ah, terra dos lobos Não, não, portão do unicórnio, pode melhorar E é isso, todas as cidades que eu quero conseguir uma coisa, já foram Alguém ganhou ponto de habilidade aqui e não apareceu pra mim Quem foi Almirante Movar Pode melhorar esse negócio aqui E esse daqui Ah, o HXR tá de boa aí Só fazendo um hit toda hora aqui pra gente conseguir manter um bom jornal em pública no máximo Só por ser uma região inadequada aí que vai demorar horrores de melhorar essa província Não, mas da motivo de atacar uma cidade do caos ali, o que é bom, porque ele ganha uma cidadezinha extra né Já que eu não vou dar nem uma cidade pra ele Devido ao limite de mods Ah, caralho, eu coloquei errado Ah, agora já foi Ainda bem que é só aliança Espero que vocês ainda tomam no meu day aí, porque depois eu vou ter que quebrar essa catada E aí, droga, vai encarar o meu exército aqui? Claro que você vai né, você não vai resistir Nossa, só tem salteador e scalpelobo no exército Será que eu tenho força, eu bato nisso? Hmm Por favor, alguém ataca o Arkham, cara Pelo amor de Kane O cara tá fazendo acontecendo na cidade de vocês aí, ninguém faz nada Pelo amor de Kane A Reino das Dunas e Numas nunca vai parar de brigar aparentemente. Pacto de inagressão não. O cara que eles queriam que eu ia pagar 6 mil. Então pacto de inagressão com uma facção que tem uma cidade. É a máquina assim na máquina. Será que esses bandoleiros agora aceitam entrar em guerra com o Lothurn? O mestre das feras, Hagraef. O mestre das feras foi pego desenterrando os restos mortais de Bracos, além da da montaria de que pertencia ao senhor das feras, Hakkarte. Um parente distante de seu senhor. Como o mestre das feras é uma figura influente, o senhor pede que você julgue esse caso. Arrancar a cabeça... Vamos arrancar a cabeça. O Benettonio passou o rolo até nos órgãos do mestre Sorcal. Caraca! Sem dó mesmo. Almirante pode botar aqui. Inclusive já dá pra melhorar aqui de novo nesse negócio. Vocês podem entrar aqui no exército dele. Os meus talentos. O mestre Drukim. Eu tenho habilidades para mostrar. Eu tenho controle. E agora pra fechar esse exército... Eu não sei o que colocaria aqui. Acho que magia mesmo. Magia das feras? Deixa eu ver. Eu já tenho das feras, que eu digo que tem um senhor. Tenho da morte. Tenho das trevas. A minha das trevas morreu. Do fogo... Tenho? Tenho? Tenho certeza. Calma lá. Fogo. Você tem fogo? Ela é morte. Essa aqui. Fogo. Ok. E a outra é selvagem que eu peguei. Certo? Selvagem. E a que está no exército do Malus é Sombra. Então... A que faltou é... Trevas. Já tem um dos outros. Todos. Já que eu perdi a minha de trevas... Perfeito. Na verdade a gente foca as magias aqui. E um de vocês subiu de level aqui. Coloque aqui. A senhora não se moveu. Trilha. Mas vocês estão se movendo. Vamos lá. Pela costa da Bretonha. Nós velejamos. Estou mais calçada, a enchantress. si é bem. Isso é muito bom. Belor isso aqui. Só uma desgraçada. Estou mais calçada com essa galera aqui na verdade. Querem fazer paz e virar vassalo? Não estão conhecidas por a sua paciência. Uma facção level 51 vai querer paz com uma facção level 1? Ah, tem que virar vassala para não ser atropelado? Acho que não, não faz muita lógica Pardec, vamos aqui para Lothurn, só mais um turno para você recuperar suas carruagens, aí é perdida O que dá para a gente pegar aqui por enquanto é umas carruagens de gélido, né? Mas já tem bastante dessas, quer dizer, não tem nenhuma dessas Vocês não vão se mexer mesmo, gente, desiste Tá, agora aqui em cima, será que eu aguento esse exército do Trogue? Bom, eu tenho monstros, eu tenho bastante herói para bater na inventaria deles E os Capelobos eu tenho 2 lances pavorosas e várias sombras para atirar neles Eles quase não tem arqueiros de monstros, só tem o Trogue e esses guerreiros fêmea e o Mamust E ele está em marcha também, né? Cadê meu herói que estava seguindo ele? Todos morreram de maneira horrível, né? Eu vou arriscar, vamos lá, Trogue Fiori O jogo está falando que a batalha vai ser impossível para a gente Tá, como meu exército é focado mais em infantaria E olhando aqui só tem Scalpelobos no exército Mamute, o próprio Trogue, a humanidade monstrosa E tem o Trogue na guarnição também E meu exército aqui é tudo antifataria Como você pode ver aqui, as elfas bruxas, antifataria, antifataria, antifataria Tudo antifataria Eu não tenho um antigrande suficiente para bater nesse exército Então eu vou... Capar o pé daqui Só que... Olhando aqui o tanto que ele consegue se movimentar Que aparentemente aqui não mostra o quanto porque eu estou no caminho, né? Mas eu acho que não é pouco Então, o que eu vou fazer? É... Aqui na frente eu acho que eu posso ir para o mar Da incerteza E se eu for para o mar ele não vai conseguir descer e me atacar Quase certo disso Ou não também, posso estar falando bosta Mas vamos ver se... Aqui ó, vem para o mar aqui Aí não tem como ele atacar a gente E eu acho que eu vou ter que recuar com aquela greve por esse momento Para não perder o exército dela Porque eu achei que ia ter muralha aqui E acabou que não teve, né? Então... Espero que dê certo Vamos ver o que o Arkion vai aprontar, né? Deixando nosso herói ali mais próximo Mas o Arkion está avançando, né? Então eu acho que agora é a hora derradeira dele Tem um exército de skates ali do Morlock Que eu acho que eles estão em guerra com o caos também Nesse estágio do fim dos tempos todo mundo está em guerra com o caos Então... Ele tem que estar em guerra Para mim não importa quem é que vai bater no caos, né? Só tem que ser alguém Nem que eu tenha que levar a própria aquela greve lá para bater nele Já que bater no troque está mais difícil O caos está bem instaurado aqui na lustre Pegaram várias cidades Tinha uma cidade ali que o Mazamonte pegou Tem outra aqui embaixo Tem exército andando para lá e para cá Tem um quebradawi ali Está no lugar errado, claramente Silvânia foi destruída Ok, quem destruiu o Silvânia? O Império, né? Destruir o Império que é bom Ou destruir... O caos que é bom, ninguém vai Drogue Com certeza ele vai querer ir lá para... Toadcrack É... Aí é um problema, coleguinha Que eu acho que eu não vou conseguir brigar com o Trogue Eu posso tentar Mas eu estou em marcha Então eu estou numa desvantagem absurda, né? Bom, vou tentar lutar com ele Se a gente perder esse aqui Eu acho que a Caladriel É... É... Tá com imortalidade Não tenho certeza Na verdade Acho que ela não está Mas se perder, né? Ela já fez até bastante coisa nessa campanha também Então eu não vou ficar triste Isso é uma morte gloriosa Enfrentando um monstro desse tamanho Vamos lá Para todos os inimigos Ok... Nessa cidade... Aqui na cidade Ainda mais Esse mapa tem um cantinho aqui Ó... Esse Golfo aqui Chama Gold Que desleve o mapa Então essa região aqui Parece um lugar interessante Para a gente colocar nossas unidades aqui Inclusive dá para eu colocar minhas sombras aqui E elas aparecem atrás do inimigo basicamente, né? Mas provavelmente eles vão acabar nos cercando os dois lados Se eu atacar por aqui É que se eu amontoar todo mundo aqui também Eu acho que ele tem um mago no exército dele Pelo que eu vi, né? E se ele jogar magia em área A gente está perdido Então... Muita cautela aqui Bom... Mas de qualquer forma Eu vou tentar ficar escondido aqui Atrás dessa parada aqui Para atrair eles E não vamos deixar todo mundo muito perto Por causa da magia, né? Como eu disse Ficam separados aí As pavorosas aqui Hidrgar... Hidrgar não Hidrgar não Hidrgar não Hidrgar não Peduza Nossa, acho que eu nunca confundi tanto o nome de unidade agora nessa campanha Meu Deus do céu, cara Ninguém aqui Estão escondidos Por termos de espreitar Vamos dar um bisu aqui Olha que lugar legal para você lutar, ó Se você tiver vantagem aqui Sei lá Se você conseguir prender todo inimigo aqui lutando Quando você conseguir se circundar com uma cavalaria, é um lugar perfeito de batalha. Inclusive dá pra você subir nesse mato aqui. Colocar a unidade aqui e tudo. Então você pode, além de deixar o seu combatente lutando aqui, você pode colocar um arqueiro aqui e ficar atirando por cima. E eu tenho quase certeza que esse mapa é de mod. Lá está eles. É, já tem uma galera vindo aqui já. Escalpelobos, né? Vem de guerra no Orscanos. Bom, esse mamute não está me vendo, né? Então não deveria estar vindo pra cá. Já quer saber o voo e qual é pra cá sim, velho. Vou deixar aqui meus lãs pavorosos tapando aqui a entrada. Dois bloquinhos. Alfa, as bruxas vêm aqui atrás. As heroínas vêm pra cá. Meus carrascos vêm aqui atrás. Minha cavalaria aqui. É, vamos dar o fora daqui pra ganhar o meu irmão, velho. Só pra perder essa batalha eu quero perder bonito, né? Pelo menos no lugar que fique legal a batalha. Não no campo aberto como todas as outras. E ainda vou tentar fazer o esquema dos arqueiros que eu falei. Eles vão ter que entrar aqui pra bater na gente. Então a gente coloca as nossas unidades bem recuadas aqui atrás. Porque quando eles entrarem a gente vai poder usar os nossos arqueiros que estão aqui em cima. Prontinhos pra atacar o inimigo. Medusa vêm pra cá também. Medusa vêm pra cá também. E aí vocês tem que voltar mais aqui, gente. Aproveito pra descansar um pouquinho aí porque vocês estavam em marcha, né? Se bem que parece que vocês estão bem de boa, tá? Vocês podem ficar aqui na frente pra atirar nas vantagens deles que vão entrar aqui. Mas ó, quase é uma batalha das Temópolas dos 300 aqui, hein? Vou precisar de um milagre dos 300 pra ganhar esse aqui mesmo. É... Faz o seguinte. Eu vi três grupos de alfas bruxas aqui. O restante de vocês são de mento namado, fica aqui. Eu quero dois arqueiros aqui. Espalhados um pouquinho. Então aqui, um aqui atrás. Até eu dar a volta com esse grupo vai demorar pra um caramba, né? Mas eu vou tentar dar a volta com a cavalaria. E com alguns arqueiros. Então arqueiros fiquem aqui. Vamos lá, lá vem eles. Lá vem o Mammoth. Lá vem o Trog em pessoa em frente da gente aqui. Bom, antes de mais nada, modo guarda de vocês, mira no Trog. Se o Trog cair, a gente tem mais chances. Minha cavalaria pode dar completamente a volta lá, eu acho, agora. Ah não, melhor esperar mais um pouquinho, né? É, talvez eu não tenha tempo de dar a volta nem ferrando com três grupos de alfas bruxas. Eu vou com um só. Aqui eu vou precisar usar elas. Ok, segura a investida, gente. Ando da Discordia. O Carrascos pode ajudar aqui a derrubar o Mammoth ou qualquer unidade que tiver no caminho aí. Muitos deles estão entrando aqui ainda no caminho, então vou dar uma segurada. Ok. Deve fazer um corte aqui porque o caminho estava passando na rua. Tá, vem bater aqui. Vocês têm que segurar aqui. Elfas bruxas vêm ajudar aqui com esses cães. Mirem no Mammoth agora, todo mundo. Ele é o alvo mais fácil de vocês. Dá pra jogar um Mangralma daqui de cima? Dá. Então joga. E você joga esse aqui. Na verdade, vamos esperar juntar mais gente aí. Mas beleza, com o Mangralma a galera vai se tornar um alvo fácil aqui. Principalmente o Mammoth. Vem para cá agora vocês. Vem para as bruxas. Vamos terminar no Trogue agora, gente. Vai para lá, vai para lá, vai para lá. Vamos jogar magia agora. O cara deles chegou. Mirando no Trogue. Vai para as bruxas vêm para cá. Para vocês, eu achei que vocês não teriam alcance para acertar a galera aqui embaixo. Acho que eu me enganei. Enfim, estamos dando a volta aqui. Vamos ver se vai adiantar alguma coisa, mas estamos indo. Vamos lá, bruxa do fogo da perdição. É com vocês, garotos. Vamos ver aqui que eu preciso acertar essa galera. Manda a discord de todo mundo aqui. Joga aqui o rouba-almas, todo mundo. Joga aqui o rouba-almas, todo mundo que está brigando aqui. Cadê o Trogue? Tá, aqui já deu. Vem para cá, vem para cá. Gente, derruba o Trogue. A gente precisa desse bônus de moral, quer dizer, de moral no inimigo. Então vamos atingir o limiar de matança. Não desistam. A gente tem eles exatamente onde a gente queria. É só matar todo mundo. O deus da matança constrangente está do nosso lado, assistindo esse espetáculo de matança. O Trogue caiu, o Trogue caiu. O Trogue caiu e eles estão sob muito fogo de flecha. Desistiram? Ah, meu garotinho. Essa estratégia maluca deu certo? Caraca, que foda, velho. Caraca, nada como ganhar uma batalha que você tem certeza que você vai perder, velho. É uma delícia isso. Maravilhoso, velho. Agora é hora de brincar de perseguir, velho. Vamos lá. Maravilhoso, Caradagel. Essa definitivamente foi sua melhor batalha até agora. Eu acho que eu só perdi... Não, até que eu não perdi nenhuma rufa bruxa. Maravilhoso. Então vocês aqui não tem condições de perseguir, vocês estão totalmente ferradas já. Muito bom, eles mataram bem demais, velho. Enquanto um exército desse não tinha nem o que fazer. Então você sai, porque se você tomar uma flecha por engano você morre. Tentando perseguir a galera aqui, mas tá um congestionamento do caramba. Tem bastante gente pra perseguir aqui ainda, só arruma uma formação aqui pra você atirar melhor. O que é isso? Tá, pega aquele feiticeiro deles por favor, porque ele causou bastante morde aqui. Eu achei que eu ia perder justamente por causa desse cara aí. Mas pegar eles ali no desvadeiro deu certinho, né? Esse cara veio com tanto frenesi na batalha que esqueceu aqui que... Eles estavam enfrentando elfos negros e não os simples bárbaros. Seria a diferença que o mapa faz, né gente? Se fosse campos abertos aqui, definitivamente... Assim, é campo aberto, né? Mas pequenos detalhes que mudam completamente a batalha. Aqui já morreu todo mundo, aqui também. Aqui também. Vamos dar uma acelerada aqui. Terminei de matar o feiticeiro aí, que eu não quero que ele volte. Aqui ainda tem bastante gente, os campeões salteadores. Acho que não vai dar pra perseguir. Dez, não, deu onze. Então o feiticeiro vai dar pra matar. Quarenta. Tá quase, matou. Beleza. Isso aí. Muito bom, Caladriel. Parabéns, de verdade. Ok, eu perdi só o nosso grupo renomado aqui dos carrascos de... Lâminas da Rainha do Sangue aqui. Mas de boa. Vamos colocar a liderança mais quinze na balável para o regimento renomado das elfas bruxas. Vamos escravizar essa galera aí. Agora é zarpar daqui para recuperar meu exército. Nem acredito que isso deu certo. Uma das minhas batalhas preferidas que eu já joguei nesse jogo foi aquela da campanha do Trega de Rabotinho, que eu já falei algumas vezes aqui, que é em diversas geleiras que tem, tipo, pequenos espacinhos no mapa, mas tipo, você lutou no meio de um monte de geleira. Eu adorei aquela batalha, aquele mapa, é maravilhoso de lutar ali. Mas agora essa batalha, desse desfiladeiro ali, velho, maravilhoso também, velho. Sério. Definitivamente uma das minhas batalhas preferidas já, de todas as campanhas que eu fiz. Porque eu realmente estava sem esperança que eu pensei que eu ia sair vivo daquele lugar, velho. É, ele está em guerra por causa, ó. Pô, Morlock, é só você atacar o Arkham aí, cara. Ajuda nós. Meus cachorros dando oi pra vocês. É, os cães de guerra do Carlos aqui, velho. Estão soltos. Pô, Torgard, você só está com guerreiros anões, é porque também a Bretonha pegou sua capital, né, velho. Essa galera também até podia atirar a câmera deles, né. Já que não fazem nada de outro. Tá, vou ter que defender aqui a Arnheim, gente, então eu já volto aí pra vocês. Ok, vamos escravizar eles aqui. Caçador de Trolls. Uma anomalia entre sua espécie, Trog é epítome da sagacidade e ele não ficará caído por muito tempo. Maravilha. Tamalus. Estamos próximos aí do nosso conflito com os anões. Eminente. Fardec, vamos recrutar aqui sua carrua aí do flagelo. Pode até melhorar essa aqui também. Tocala de Gale, subiu de level. Nossa, ainda bem que você não morreu, minha filha, que você não tem imortalidade, mas agora você tem. Mas agora você definitivamente mereceu essa imortalidade. Até poderia tentar aqui bater com o sobroso deserto deles, né, mas eu prefiro voltar aqui pra Trolls de Crack. Para repor nosso exército. E graças a esse monte de repor trofas aqui que a gente tem com essas elfas bruxas, não vai demorar muito tempo. Demora isso daqui, que eu quero construir uma coisa que dê guarnição, querendo botar muralha, como eu já vi. Eu não consigo retracar as unidades do arco de jeito nenhum, então, agora é com o Império, né. Tá, vocês segurem a emoção aí, só na próxima parte vocês vão conseguir atacar esse lugar. Tá, mas aqui, ilha dos Spectacles, não tem guarnição nenhuma, então, vai que é sua, Lobrin. Escudo encantado, à frente desse escudo, mostra um guerreiro sendo abençoado por uma dama sem nome. Seu portator ganha proteção desse selo, especialmente contra inimigos armados com projéteis. Ok. Então, você, acho que dá pra gente subir pela praia lá em cima, né, e não tomar atrição até chegar lá, então, vai lá. você vai mandar aqui pro Fjord de Trolls. O exército que eu deixei aqui embaixo, aqui, já pode deixar ele ficar no esquema ali também, vem aqui pra Toidonus Negros, você vai atacar por outro lugar. Aqui, como eu disse, eu me enchi de Cavaleiro Negro, né, então todos os lotes restantes é Cavaleiro Negro de escudo. Porque só muda de um pro outro aqui que o outro tem escudo, então tem mais defesa corpo a corpo. Alguém subiu de level que eu não coloquei? Passou um pontinho de level ali. Aqui. lobrem. Lobrem, você, põe aqui esse reanquilação, passa o turno, se eu fosse o Trolls, eu estaria com leve cagaço agora, depois dele ter perdido essa batalha aí, que pra ele tava ganha. Se ele tivesse mandado uma unidade ali pelo outro cantinho do penhasco, ao invés de ter dado a volta com todas, eu estaria perdido. Mas por sorte, eu consegui deixar meus arqueiros bem posicionados ali pra gente destrossar eles. Vou ficar falando dessa batalha pra sempre agora, desculpa. mas é porque foi muito lindo jogar aquilo ali. Por esses momentos que vale a pena jogar esse jogo aqui, sério. Batalhas incríveis. Agora, batalha terrestre, tudo plano, nenhum negocinho no mapa, é, é bem, bem meh. Né? Mas legal é você lutar assim, quando tem detalhes importantes no mapa, que faça ou dificultar seu ataque, ou facilitar sua defesa. Terreno é importante na batalha, afinal, se você já leu o mínimo ou sabe o mínimo de estratégia, a coisa mais importante é você conhecer o terreno que você está lutando. Isso até nas guerras de hoje em dia, então imagina aqui, né? Inclusive, eu ganhei o livro do Sun Tzu aqui da Arte da Guerra, eu nem li ainda, mas enfim, é um livro que eu sempre tive vontade de ler. Quem sabe me ajuda a virar um melhor jogador de Warhammer. Será que ele ensina como lutar contra gregões no campo de batalha? Tem que ensinar, senão está errado esse livro. Agora eu vou desgraçar de que eu disse que eu estava em pé um tempinho atrás, acho que não vai durar muito tempo, né? Vai, Arkin, o mundo inteiro está contando com você, com a sua morte, na verdade, mas eu confio que você vai morrer de bonito também. Senão eu vou ter que levar a calada que eu aí para a gente brigar. Grond, vai querer me atacar? Não é nada. Estou com quatro exércitos chegando aí para atacar vocês, já. Vai, Morlock, cara. Todo mundo contando com você também, velho. Não, não vai pegar a cidade, tem prioridades acontecendo aqui, o mundo está acabando, velho. Fantoches do caos. Realmente também não me importa o que vocês estão fazendo, porque vocês não são meus inimigos, quer dizer, são meus inimigos, mas não me importa o que vocês estão fazendo, vocês estão muito longe de mim, para sequer ser relevante. Conselho Negro, quase o Conselho do Elrond. Conselho Negro foi convocado, senhores do Pavor e outras figuras notórias são chamados até a corte. Esse é o dia em que se emitem novos decretos para as terras que você controla. Retribui a lealdade? Vamos retribuir a lealdade. É só essa aqui, ou está fazendo certo? Só essa aqui. Então vamos botar a cidade de level 5. Demorou, mas finalmente aqui, santuário de Quintex, que esse bônus aí para cuidar de corrupção vai ajudar muito. Aqui põe uma ordem pública e o que mais? Põe esse aqui. Já que tem tradições locais, precisa reduzir o máximo possível aí. E aí pode reduzir aqui, aumentar a incidência atuária no nível da cidade. Só ver o que mais deve melhorar aqui, né? Antes da gente passar o turno. Quer dizer, antes da gente encerrar, porque já deu tempo de vídeo. Aqui só level 5 dá para construir a parada. Então põe em crescimento. Aqui, cara que as gal, põe level 5. Toma a paradinha de novo aí, para ficar no jeito. Ah, eu vou fazer mais um turno, vai. Só porque eu estou empolgado. Tá, vim para a torre de crack aqui, Caladriel. Isso que é a reposição maravilhosa. Agora aqui, como que eu colocaria para me defender? Acho que é a de sombra, né? Sombras se provaram ser extremamente úteis. E eu perdi meus carrascos, né? Poderia ter colocado por elfas bruxas. Mas já aprendemos aqui que não está compensando ter um exército só de elfas bruxas nessa região. Enfim, aqui na ilha de Albion que eu estava atacando. Venho aqui tomar uma atrição por um turno. Não tem ninguém aqui cuidando, certo? E também não tem guarnição tão grande porque eles não acharam que ninguém aqui iria atacar ali. Normal, ilhas normalmente não são atacadas mesmo. Sobe aqui. É, o Breton já pegou tudo aqui. Tudo que tinha direito. Bom, vocês... Eu enrolei com vocês para a gente atacar o Malekife, né? Mas vocês já podiam estar atacando, na verdade, nessa facção aqui, de Grond. Enrolei pra caramba sem nenhum motivo. Porque eles não tem força para bater na gente. E aí, você aqui... Eu vou pegar a Harganeth aqui. Pé desenmarcar primeiro, né? Já desce aqui. Harganeth, próximo turno. Caron de Car. Melhor isso aqui de ordem pública. Decreto. Põe esse daqui... Não, esse daqui. Aqui. Coloca isso aqui. Coloca esse... Aqui. Reposição em crescimento. Assim que eu conseguir deixar mais ou menos estável aqui, eu vou pegar a província aqui do... Território dos Gnoblers, né? Mas por enquanto, tem que ficar de boinha aqui. Apanhando em público aqui. E... Esse daqui está de pesquisa. Perfeito. Agora sim. Malus, tem você que eu não mexi. E se eu não me engano, o Belegard está aqui em cima, né? Exatamente. Então, o Belegard, eu acho que vai ser a minha primeira vítima com o Malus. Caso você permaneça aí no próximo turno, é claro. Vamos lá, Império. Vamos lá, Bretônia. Ver o Arkham está aí com 14 jogadores do exército, está facinho de pegar, vocês estão me decepcionando desse jeito. Vocês têm uma função só, destruir o caos, enquanto eu não estou jogando com vocês. quem procura a minha audiência? Eu cometi o erro de aceitar um tratado seu, não vou cometer o mesmo erro de novo. Mas como eu também não vou atacar a região do deserto, ter pacto de não agressão ou não com ele é indiferente para mim. já é horrível pegar uma cidade de clima inadequado, imagina uma região inteira. E... Arca Devastor. Ok, não vai conseguir se mexer nesse turno, mas conseguem O Imperio tava com 3 exércitos ali em cima quando eu cheguei perto com os meus heróis, vocês lembram? Aí agora que o Arkham começou a descer eles tinha... nenhum, só a Bretona que tava com o exército do Albrecht lá Vai pedir paz, ok, agora o seu tá muito na reta, minha filha Provavelmente eu vou transformar essa facção de Grond em Vassala, eu acho Se eu vim aqui em Vassala ou não nessa altura do campeonato não faz diferença nenhuma Então, de boa, vamos copelar eles mesmo Tem uns marcos de construção em Grond também Tem muito marco no Novo Mundo Agora o Novo Mundo também, depois de muitas atualizações aí eles ganharam vários marcos de construções O Imperio também tá com uns muito legais Vai fazer cerca na minha cidade agora, pra eu terminar de matar você? Obrigado Senão você fica atrapalhando o meu crescimento Em Insurgente Sobreviventes da infame rebelião de Harcaldica foram encontrados nas Montanhas do Norte O seu senhor implora pela honra de liderar a expedição para capturar em definitivo os traidores Você concorda e pouco tempo depois os traidores acorrentados são trazidos para a Praça Sintecal O que fazer com esses traidores imundos? Jogá-los nas forjas assassinas, a gente ganha a Ira Justiceira Parece bem interessante Enviar as almas deles para o Príncipe do Escuro Sacrificar para Kaine Ah, essa aqui é pouca coisa na real Tá, vamos sacrificar para Kaine Imaculada é sempre bom Esse carinha aqui é o que eu estou tentando trazer para o Exército desde que eu montei o Exército Ah, é esse mesmo Bom gente, então na próxima parte a gente atacará essa facção de Grond E pegará todas as cidades dela, assim espero E quem sabe na próxima parte finalmente o Arken morre né Mas até que a lição do Manequiff está próxima Então essa campanha logo menos está próxima do seu fim também Então, vejo vocês na próxima parte da Campanha do Malos Lâmina Escura Até a próxima e falou Tchau 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 Tchau